Não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte do que sou agora Mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna Então te espero Eu vou me jogar Num pano de rasgar confetes Eu vou me jogar Num pano de rasgar confetes Disparam balas de canhão É noite, pois existe um bom risco Pra sempre fui acorrentada No seu cálcanhar E usar, quem sabe, uma camisa de força Oh, de invernos Não me suja Oh, de invernos Smooth operator Smooth operator Oh, oh Oh, yes Mas eu de oliveira Na guitarra baiana É pra emocionar Com as suas notas Ele faz brilhar Márcio de Oliveira Nosso inimigo Nosso inimigo Nosso inimigo Onde está bom Onde está bom Mas eu tenho um bom risco Obrigado.